Olá, sou a Patrícia, tenho 27 anos, sou portuguesa e estava a trabalhar em exportação e por isso decidi especializar-me em gestão internacional, num programa internacional e então encontrei este Master em International Business, em Itália, que me agradou bastante o programa. Acho que é uma boa escolha, enquanto especialização de massa, porque a gestão internacional está em desenvolvimento e por isso enquanto portugueses e mesmo brasileiros devemos apostar nesta área.